Música O que é a caixão? Por que? Porque senão é chora Diz que vai embora, oh Diz que vai embora Porque senão É a da chora Diz que vai embora, oh Diz que vai embora Diz que vai embora hoje, diz que vai embora, diz que vai embora hoje, diz que vai embora hoje Eu saí pra comprar o João, tá me dando pra gente almoçar Hoje a hora eu acharei o pai, tá tomado pra praia e fechar Eu fui na pauta onde eu, mas dia Maria deixou me adorar Me adoei, não me existifiquei Eu me tomo um pacote que eu já gosto, peguei pra tocar Hoje a hora eu acharei o pai, tá tomado pra parar Eu saí oito horas dizendo, vem se eu não vou demorar Demorei a lua, a lua chegou Pela hora, sei que vai dar rolo Pela hora, vai ter papo de caô Pela hora, ela vai me churachar Pela hora, tenho medo de voltar Eu saí pra comprar o João, tá me dando pra gente almoçar Pela hora eu acharei o pai, tá tomado pra manifestar Acabou o dinheiro, mas dia Maria deixou me adorar Me adoei, não me existifiquei Eu me tomo um pacote que eu já gosto, peguei pra tocar Hoje a hora eu acharei o pai, tá me dando pra gente almoçar Eu saí oito horas dizendo, vem se eu não vou demorar Eu saí oito horas dizendo, vem se eu não vou demorar Eu saí oito horas dizendo, vem se eu não vou demorar Eu saí oito horas dizendo, vem se eu não vou demorar A lua chegou Pela hora, eu sei que vai dar rolo Pela hora, vai ter papo de caô Pela hora, ela vai me churachar Pela hora, tenho medo de voltar Pela hora, eu sei que vai dar rolo Pela hora, vai ter papo de caô Pela hora, ela vai me churachar É bom pai, não tenho medo de voltar Pela hora, eu vou demorar Pela hora, eu vou demorar Pela hora, eu vou demorar Eu não tenho nada Eu não tenho nada Que alguém possa levar Eu só tenho lua E a cor da cora Quem me ensinou o serviço da vida Diz que eu tô no resto ruína A vida dentro do Brasil vai se acabar Quem liga por fogo se queima de fada Quem vai no bolo pode passar a pata A tarde sereia é a grande peixão do outro O sosseio da autoridade O futuro de velocidade O meu filho que ensala o cheiro da cor Abre este mundo, menino Meu coração, telepino E não me cívico o destino Sou seu veregui que também é professor Tração que foi o político Extravasa nessa dor Pra sofrer pra euforia Extravasa nessa dor Pra sofrer pra euforia Extravasa nessa dor Ali eu oi Motivador Tem com bateria Nossa aviduição Até a próxima Obrigado.